É a segunda vez que Sebastián Pinheira é eleito presidente do Chile. Ele já havia governado o país entre 2010 e 2014. O Brasil e o Chile têm fortes relações comerciais. O comércio entre os dois países atingiu 8 bilhões e meio de dólares em 2017, com saldo positivo para o Brasil de 1 bilhão e meio de dólares. O Brasil é o principal parceiro comercial do Chile na América do Sul. Já o Chile é o segundo principal parceiro do Brasil na região. Atrás apenas da Argentina. E quando se fala em investimentos, o Brasil é o principal destino dos investimentos chilenos no mundo. Só em 2017, os chilenos investiram no Brasil cerca de 31 bilhões de dólares. Chile e Equador são os únicos países da América do Sul com os quais o Brasil não faz fronteira. Desde 2015, está em negociação o projeto de construção de um corredor rodoviário que vai ligar o Brasil ao Chile, chamado de corredor bioceânico, porque vai ligar também os oceanos Atlântico e Pacífico. Também participam desse grupo de trabalho que discute o assunto Paraguai e Argentina. De Valparaíso, no Chile, Luana Karen.